Agora há pouco da disputa do Éder com o Vitor Hugo, pra saber se o Vitor Hugo tinha de fato ali o direito de reclamar desse lance, ó. Poderia ser um pênalti, né? Se é marcada a falta ali, é pênalti. É, ele chega direto no rosto do jogador, né? Sempre atento aí pra continuar segurando o jogo. O Wellington Santos tá aqui, agora falta, pelo menos é o pedido dos jogadores do Campo Morão, de uma falta em cima do Hernandes. Ele não marcou falta nisso aí, ó. É falta, é falta. Muita falta. Claro que foi falta. Olha lá, no pé do jogueiro, que isso? Ah, meu garoto, não tem. De 2014 pra cá, apenas em 2017 o Sorocaba não foi a semifinal. E a reclamação, ela é válida, porque, na minha opinião, teve uma falta ali, ó, nessa jogada ali, ó, acho que o Marinho fez a falta. E na sequência, o Fabinho faz uma falta também no Danilo, olha lá. Ele chega e dá o tapa, ó, na dividida da bola. Então, é, situação muito complicada. David, sai jogando o goleiro. O Campo Morão tem um jogador a menos. E agora o David fica cobrando uma falta. A arbitragem tá marcando apenas a posse de bola pro Campo Morão. Então, se tivesse marcado falta, o Campo Morão teria também a oportunidade que teve agora a pouco o Sorocaba. Doutou a pressão ali. O importante é saber, não adianta a galera pressionar, porque já marcou. Só que, o importante é saber se ele tava fora ou não. Ele não estava fora, ele ainda tava em quadra. Era pra ter sido marcado a falta. Olha lá, vamos ver, ó, ó. Ele tá dentro de quadra ainda, tá vendo? Quando ele é tocado. Então, ele deveria ter marcado a falta. E por conta da reclamação, cai como marcar nada. Tanto que o árbitro mandou voltar. Quando ele morava em falta, nós fomos com uma vantagem importante pra caramba. De um gol e um jogador. Só que a gente não pode queimar essa bola no meio do caminho. Porque qualquer contato, nós não podemos deixar o jogo na mão do juiz. Da arbitragem. Como foi até agora, que o jogo tá bom. Eu quero que a bola saia... Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.